Senhoras e senhores, Amália Granata, que já está lenta, música maestro, vamos! Vamos, Amália! E aí, compadre, vamos começar o trabalho de base? Claro, já estou no batente! Chegou, chegou, a turma do batente, chegou, chegou, a turma do batente, chegou, chegou, a turma do batente! É caçou, cafeteiro, sem raça, é amacineiro, é com quatro paus que se faz uma cadeira! É na madeira, é na madeira, é na madeira! É na madeira, é na madeira, é na madeira! É na madeira, é na madeira, é na madeira! É na madeira, é na madeira, é na madeira! Um padre sargento vai chamar toda batente, quero ver cabo-tenente, quero ver você fazer! Direita, vou ver, esquerda, vou ver, direita, vou ver, esquerda, vou ver! Sentido! Sentido! Barriga pra dentro, perdoa fora! Chama o pedreiro, marreteiro, marreteiro! É pra redadinho! Quebra, que 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 quebra! Quebra, que quebra, que quebra, que quebra, que quebra, que quebra, que quebra! Aí vem a enfermeira, vem maneira, vem fazer examinar! E ela vem bailando Arriba, ela vem na salsa E ela vem bailando Arriba, ela vem na salsa E ela pega na cabeça e o totói passa E o totói passa, e o totói passa Vem bombeira Vem apagar o fogo Vem bombeira Joga essa água no fogo Chama a bombeirinha Pega a escadinha Dá uma sofridinha 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 Boa! Senhores, que final e al Zopi também Está bem, Marcelo Senhores A onde vai, Marcelo? Vos está no condutor Che, levántense Correção, Marcelo Me vai volar de palomita Senhores El senhor Capriculo Sandivaras Amalia Granata